Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Arthur Rodrigues, o poeta, autor, potiguar, passando aqui pra desejar a todos vocês um feliz Natal. Então é Natal, né gente? Esse ano de 2020 passamos aí por inúmeras provações, desafios, mas é um ano que estamos aqui, que vivemos, vivenciamos e vencemos, minha gente. Eu quero que vocês tenham um Natal recheado com sabor de gratidão, de aprendizado e de evolução. Desejo a todos vocês, as famílias, aquele Natal cheio de paz, gratidão, evolução e acreditar que o novo ano que vem aí será diferente, será um ano de renovações e que realmente as verdadeiras mudanças aconteçam, né? E que prevaleça o amor, a compaixão, a fraternidade, a dignidade e a evolução. Então, meus amigos e amigas que me acompanham aqui nas minhas mídias sociais, no meu canal do YouTube também, Feliz Natal. Então, é Natal com muita luz, paz, amor, fé, gratidão, gratidão. Que o Menino Jesus, a estrela do Natal, deixe um presente de gratidão, de mudança e de evolução no coração de cada um de vocês. Abraços fraternos, poéticos e literário de Artônio Rodrigues, o poeta que vos fala aqui. Obrigado, com gratidão.